rapaziada, mano, quem foi que rolou a minha linha assim, velho? certeza que foi o Pets você mesmo, você mesmo rapaziada, ó, os caras estavam pegando a minha linha aqui, tá ligado? chilena, que eu comprei lá no Mineiro Pipas já tô com esse peixão rosa aqui, ó será que a gente vai cortar muito hoje? aquele jeito, será? tá sem vento, rapaziada, começando mais um vídeo aqui se você é novo aí, tá chegando agora eu te convido a se inscrever aqui pra dar aquela moralzinha, bora bater 500 mil até o final do ano deixa muito like bora bater meta de 2 mil likes nesse vídeo pra dar aquela moral e ativa as notificações pra vocês não perderem nada aqui, beleza rapaziada? é o seguinte tamo com a roca, com o peixão, vamos tá enrolando lá na lata lá, né? e hoje nós tá aqui, ó, com o meu parceiro Brando, lote pipas aí, ó aquele jeitão, nem aparece muito nos vídeos dele lá mas depois dá uma moral lá, rapaziada passa lá no canal dele, tá aqui na descrição aqui lote pipas, só pipão chave lá, né? só vá pro cereal chilena e rabioludo esquece, rapaziada passa lá no canal dele pra dar aquela moral tem até com a camisa aqui, ó mostra aí pra rapaziada, ó lote pipas irei ver aqui, eu vi um pipão na hora atrás também, ó aquele jeitão veio empinar com nós hoje aí, ó o moleque é brabo já cortou quantos hoje? acho que foi 3 cortou 3 cortou 3 hoje é porque o vento acabou, rapaziada, ó aí nós tá esperando o vento subir cortou outro, fi cortou outro, 3 aí nós tá esperando o vento vir, rapaziada as mecs tá passando em cerola da laje eu já vou enrolar um teco dessa linha aqui na minha lata porque senão, né? os caras nem vão deixar subir, ó e tô com esses pipas aqui também, ó um do Corinthians tem um pretinho também e peguei essa raia aqui, ó essa raia é do que, mano? nem sei acho que é da DG a marca DC, né? boa, boa, boa parei DG e é isso, rapaziada, também tá aí, ó salve, salve, salve esquece, esquece estourado vou lá a linha aqui, rapaziada aí vamos ver, hein? grava aí pra nós já tá gravando, né? e rapaziada, ó aqui tá com cerola da casca de ovo, hein? vou enrolar a linha chilena aqui cadê o peixão que você pegou? o peixão que eu peguei devolvi tá sem peixão e aí, Salvador? oi manda uma música aí pra nós, hein? Salvador, é foda chicalinha, hein? os caras fizeram na linha, mano ô, pede, rapaziada o peixão tá enrolando na linha aí tá entrando a minha linha estica aí, estica aí a sua bunda uma bunda, você quer? não, cara ô, pede, olha lá tá frila o dedo do outro, mano dá um liga, rapaziada tá bonito tá frila bonitinho, não usei tira a mão da linha senão você vai cortar o dedo aí, Lu e aí, doutor? tá vindo de onde? da Marcon esse cara aí, o que... esse moleque é aquele que deu uma madeirada no K1, né? aham deu uma madeirada no K1, rapaziada tira a mão da linha cadê o vídeo lá do K1? e aí, Tonho? quanto que tá um litro e 51 lá? não sei quanto que tá a Maré Amor? 10 10 10, cara aí, ó se alguém me forjar comigo, rapaziada, ó toma uma latada, hein? tá ouvindo, né, Joãozinho? o cara tá com a lata do Jonathan aí, pô será que dói uma latada dessa aqui? essa aqui, Jardim, então bora uma dessa daí, você é louco nós usávamos aquela de ervilha, fi, da escola, tá ligado? as latas de ervilha, quando a tia tinha na... ô, vocês falam muito, meu Deus, mano rapaziada tinha umas latas lá na escola, lá, que era de ervilha, tá ligado? ou de milho aí, quando tinha macarrão com... com salsicha lá na escola, aí a gente pedia pra tia guardar a lata, tá ligado? aí, no final da aula, a gente ia lá, pegava aí, a gente trazia pra casa, fi, pegava a madeirinha da... o cabo de vassoura batia o prego aqui, fi, ó do mesmo tamanho, fi dois preguinhos já era latona, tá ligado? o balgue ficava chato eu só vou enrolar um tequinho mesmo vamos já tirar a murrela com os mec da laje fechou? só um tequinho só, fi quebrei só um tequinho só, já tá lá na taloa é que a lata é grande, né? que eu esqueço dá um teco pra mim deixa a linha aí, viu? deixa a linha aí, viu? não deixa... bota os pipa ali que o moleque não quiser tecnologia da pipa pig de novo testa essa linha nova que eu não lancei com ela ainda não, rapaziada tá ligado? bota ali, ó bota ali isso aí é tecnologia da beterraba ó a lenda aqui, ó que foi que cê tá triste? cadê os pipa? ó a cara dele ó lá, ó lá leva ali pra nós ali, leva ali faz daí, eu detento o solzão, mano o dia tá rindo crime chorarado crime chorarado e aí, mano, beleza? já falaram que falou, xuxa? é, pê não, quer falar 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 sem vento nenhum, mano tem os caras aí falando que tá com vento não sei o quê não, você é teimoso vai se fuder, pê ó o palavrão tem criança aqui a palavra é o que faço o voo é você os caras não deixando ele descarregar, pô o bagulho não pega a força nem ferrada, mano ó o que eu já vi, ó ô, Zéi ó, vem lá aí meu Deus, Zéi leva lá de novo, leva lá é, ouça, hein se venta aí leva lá, leva lá, Salvador e aí, ô, máscara leva lá no portão, lá no portão já tá na linha, Zéi meu Deus, meu Deus como é que o cara faz? leva lá de novo eee ó ele vai lá, rapaziada, vamos subir esse aqui, ó ver se o moleque vai deixar subir, né, na verdade olha os peixões do moleque da Lange ali acompanha o vídeo desse lá que estamos junto a nós, hein eu vi ô, pega com ele, Juninho não, mas eu não deixei ele enrolar, pode pegar segura ao contrário ao contrário, vai enrolar bom, 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 bom bom, bom vou descer, vou descer, beli A CIDADE NO BRASIL 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 ACIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VIRDUAR VDIXI Queconscious olha o que está fazendo o moleque é doido leva ali Pedro leva ali Pedro por que você está me voando? por que você está me voando? fala baixo, fala baixo doente olha a bucha que eu quero fazer oente você está rapidão o que é isso ai? olha a rosa vindo ai olha a rosa vindo olha o rosa vindo já acabou a rosa vindo o rosa vindo vê se o laranja vem está abrigo será que pega? está aqui e aí é difícil e cortou rapaz e aquele ali de ferro hein e aí aí meu deus mano tá na mão aqui e tem 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 que vai me cortar tá na linha vai sair 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 vai para cá e aí o doendo é o preto ali ó e aí e aí e aí Ah, tem um verde lá no bairro. Ele vai ter que largar alguma roda. Ah, ele vai vir de novo aqui pra cima. Vai ter que largar, eu vou suspender ele. Olha o de baixo. Suspende aí, vai. Eu sou irmão. Eita, agora na mão, ó. Eita, eita. Tá jojo. Ô, cara, pegou a madeira aí, ó. Ó, amarelo só quer pegar desprevenido. Deixa eu ver. O vento caiu, né? Aqui nem mostra a rabiola direito. Pois tá chorando. Eita, ele falou? Tá chorando por cima. Achei ele que me suspendiu. Ó, ficou ali, ó. Ficou chato. Aí, viu? Amarelo só vai assim, ó. Boa, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai pra cima. Boa. O Breno já tomou uns três redos já. Pois, dois, 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 dois. É, ó, mata o outro, Cadu. Eita, 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 eita. Continua, 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 casado do caralho. Continua, ó. Cortou, mano, lutado. Vixi, mano. Os dois, ó. Vai embaixo. É que eu larguei. É, rapaz, ó. Porque eu larguei, grudou. Aí, quando desgrudou. Hoje não deu pra mim, não, mano. Acho que eu perdi uns quatro pipa, quatro, cinco. O Breno aí cortou. Um cinco, seis já. Tá representando, hein? Tá representando. Já fez a limpa ali dos caras da laje. O cara foi até ir pra rua ali. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito like, se inscreve no canal, fechou? E até o próximo vídeo aí, família. Tamo junto. Forte abraço. Fala, Luf.